Eu ando na contramão do mundo Seguindo Tua direção, Jesus Não olho as guerras, nem as diversidades Eu vou carregando minha cruz Minha cruz Nem a altura, nem os principados Nem a morte, nem o porvir A riqueza, os aplausos Nada vai me fazer desistir Nem a altura, nem os principados Nem a morte, nem o porvir A riqueza, os aplausos Nada vai me fazer desistir O mundo pode até tentar, mas não vai conseguir Eu continuo olhando para Ti, Jesus O meu alvo é o céu O meu alvo é Cristo Vou firmado na estrela da manhã O mundo pode até tentar, mas não vai conseguir Eu continuo olhando para Ti, Jesus O meu alvo é o céu O meu alvo é Cristo O meu alvo é Cristo Vou firmado na estrela da manhã Jesus Nem a altura, nem os principados Nem a morte, nem o porvir A riqueza, os aplausos Nada vai me fazer desistir Nem a altura, nem os principados Nem a morte, nem o porvir A riqueza, os aplausos Nada vai me fazer desistir O mundo pode até tentar, mas não vai conseguir Eu continuo olhando para Ti, Jesus O meu alvo é o céu O meu alvo é Cristo Vou firmado na estrela da manhã O mundo pode até tentar, mas não vai conseguir Eu continuo olhando para Ti, Jesus O meu alvo é o céu O meu alvo é Cristo Vou firmado na estrela da manhã O meu alvo é o céu O meu alvo é Cristo Vou firmado na estrela da manhã Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL